Repercutiu bastante, continua repercutindo, o caso dos adolescentes que na última segunda-feira estavam assaltando, tentativa de assalto, eles foram pegos pela população, amarrados, despidos, e foram levados pela população, correndo pela Bernardo Vieira, incitados até a pular da Ponte Velha. E aí, como é que está essa repercussão, toda essa situação? É algo complicado, né, Cristina? Eu me lembrei, quando eu comecei no jornalismo, nos anos 70, de um fenômeno que assustou a Grande Natal. Um garoto praticava alguns delitos e tal, e consta na lenda que um padre disse esse garoto é um verdadeiro brinquedo do cão. Aí a mídia pegou esse nome, né, fortíssimo, brinquedo do cão. Brinquedo do cão assaltou nas rocas, brinquedo do cão assaltou na ridinha. Chegou a um determinado momento que a mídia e a sociedade não falavam outra coisa. A homens chegavam em qualquer conversa, em bar, no trabalho, em casa, na rua, na fila do banco, aí, brinquedo do cão foi visto assaltado. Teve uma determinada época que ele tinha sido visto, digamos assim, no final de semana, em Tabatinga, em Genipabu, em lugares, no mesmo horário, ele tinha sido visto assaltando, roubando, praticando crimes, de uma forma que a mídia transformou, talvez, num verdadeiro mito. E esse garoto, ele não tinha nem 20 anos quando chegou ao ápice. Depois teve um trabalho para recuperá-lo, para evitar esse tipo de nome. Ele foi para outro estado, chegou a ser morto, inclusive, na Paraíba. Nos anos 80, o ex-governador Geraldo Mello, era vice-de-Lavoazemaia, assumiu um mês ali como vice-governador. Ele disse, vou resolver esse problema da segurança, que ninguém aceita mais essa situação. E na campanha de Geraldo Mello, ele fez mais ou menos o que Robson fez agora nessa campanha. Colocou a segurança como o principal problema a ser debelado. E Geraldo Mello disse uma frase lapidar em termos de marketing, de conquista de apoio, conquista de voto. Ele disse, no meu governo, no dele, o norte-riograndense vai voltar a dormir com portas e janelas abertas. Nos anos 80, ele foi eleito em 86. Hoje, a situação está pior do que na época de Brinquedo do Cão e pior do que na época que Geraldo Mello prometeu que o norte-riograndense ia voltar a dormir com portas e janelas abertas. Principalmente na percepção. Esse pior se acentua por conta desse fenômeno que você se referiu aí, desses garotos que foram presos. E eu pergunto agora ao telespectador, quantas vezes ele viu as imagens daqueles garotos nus, correndo com aquele motociclista e estava sendo jogado fora? Quantas vezes? Quem está num grupo de rede social, WhatsApp especialmente, está ali participando de 8, 10, 15 grupos, ele viu aquela mesma imagem, aquela mesma coisa, nos 8, 10, 15 grupos. Até as redes sociais, até o WhatsApp, um fato violento, um crime, ele era cometido, aparecia nos jornais do dia seguinte, nos programas de rádio e televisão, dois, três dias depois, ele estava esquecido. Hoje, acontece um fato, acontece um crime, e imediatamente ele circula, se multiplica com uma força exponencial em termos de divulgação, aumentando mais ainda o sentimento e a percepção da questão da segurança. Então é importante, nesse momento, principalmente nós que atuamos na mídia, e eu fico extremamente preocupado. Ultimamente eu mudei a minha forma de... do meu cotidiano de restaurante, de para onde eu vou, o horário que eu vou, porque a gente sabe que existe esse problema de segurança, que é um problema brasileiro, ele se repete, mas ele ganhou uma intensidade muito maior com essa questão do WhatsApp, por exemplo, que se você me perguntar o WhatsApp, o WhatsApp, às vezes, ele se transforma, aquele aparelhinho, no verdadeiro brinquedo do cão, quando ele fica multiplicando, distribuindo aquelas cenas violentas. Eu vi algo, assim, de um acidente de uma motocicleta que aconteceu na estrada, Mossoró, Areia Branca, quando eu vi ali, dizia, esse cara vai morrer, não tenho interesse de ver. Imagem de alguém que morreu, imagem de alguém que matou, imagem de alguém sangrando, imagem, tipo essa dos garotos, quando eu vejo ali, eu não abro, eu não vejo, mas tem pessoas que, além de ver, ficam mandando para grupos de dezenas de pessoas, para todas as pessoas, aquilo se multiplica e as pessoas recebem aquelas imagens em 24 horas, que normalmente poderiam ser vistas ou não na televisão, poderia sair ou não aquele fato no jornal, mas nas redes sociais elas ficam, a pessoa passa 24 horas, dois dias, três dias, quatro dias, vendo aquelas imagens dezenas de vezes. Então, o crime, uma morte, às vezes, se transforma em dezenas de mortes. A pessoa vendo e repetindo aquele negócio. Rádio, diz com a voz, não consegue agredir, atemorizar, assustar tanto quanto imagem que a TV mostra. Mas, na televisão brasileira, nesses últimos anos, muito embora a gente tenha visto o aumento da audiência de programas populares, programas voltados para a questão da segurança, é proibido. É proibido colocar a imagem de um menor. É proibido colocar uma cena mais forte. As emissoras de televisão têm um código, têm um padrão. Elas não podem colocar a foto de um acidente, uma pessoa ali morrendo, uma foto de um tiroteio, de uma pessoa que recebeu uma bala, que está no hospital, sangrando dela. A televisão não pode mostrar essas cenas fortes, mas, nas redes sociais, às vezes, aparece algo, e com cada vez mais regularidade e intensidade, que é algo assustador. A quantidade de pessoas, inclusive, que estão ficando viciadas viciadas em ver essas imagens e mandar para outras pessoas. Tem umas pessoas que ficam viciadas, ficam doentes, ficam obsessivas em procurar esse tipo de imagem. Sem querer abstrair a questão da segurança, mas vendo nesse brinquedo do cão que às vezes se transforma o WhatsApp, minha gente, esse negócio dessas cenas, dessas coisas, de repercutir. Às vezes, acontece, tem algum assalto ali e o bandido foi morto em uma farmácia, coloca como se fosse ali, no bairro X, aqui em Natal. Aí, depois, quando vai ver, não foi no bairro X, aqui em Natal. Foi em Fortaleza, em Picharamubim, no Piauí, na Caixa Prego. Aí fica tudo. E lá no Ceará, aparecendo uma imagem que foi um assalto aqui. É algo assustador o que está acontecendo. E, nesse momento, nós que fazemos, a mídia, especialmente, programas populares, a gente tem que apurar e mostrar realmente. Não tem como negar. Mas, por parte dos governos, para não ficar fazendo, assim, uma blindagem, eles têm que mostrar os dados. Eles têm que tornar cada vez mais transparente para a sociedade como é que está a situação, por que está, e trabalhar com inteligência e explicar. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá. É um problema nacional hoje. A partir de segunda-feira, a gente vai ver Dilma permanecendo ou não, ou Michel Temer assumindo ou não. Entre as reformas que vão ocorrer nesse país e precisam ocorrer, já deveriam ter ocorrido, uma vai ser na área de segurança pública para ver de quem é a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, o que é que as prefeituras podem fazer na questão da segurança e, principalmente, a justiça para ser ágil, para punir quem tem que punir, e botar na cadeia quem tem que botar na cadeia, não botar na cadeia quem pode cumprir a pena e ver o aspecto humano também dessas masmorras medievais que são atualmente os presídios brasileiros. Os presídios brasileiros hoje, eles, eu tenho recebido depoimentos de pessoas, de telespectadores que ligam para mim, aqui, e no Brasil não é diferente, pessoas assim, com doenças transmissíveis, uma que passa assim, o pessoal está com muito medo agora do HIV, não é? Mas você imagina aí dezenas de pessoas no mesmo ambiente fechado, três, quatro delas sangrando por questões de tuberculose. Aquilo ali é um... não pode! E isso tem virado regra nos presídios brasileiros. A sociedade tem que cobrar e transformar esse WhatsApp, as redes sociais, em algo útil, denunciar. Na hora que vê uma cena, algum gesto, um carro, uma pessoa suspeita, entrar em contato com as autoridades, fotografar, mandar imagem, e aquilo pode ser um sistema preventivo e não usá-lo como um brinquedo do cão.